Meu nome é Ailton Apolão Internacional de Miranda, sou de Brasília. Estou aqui na Clínica do Dr. Violi para fazer uma desintoxicação. Cheguei aqui, me senti muito mal. Depois desse tratamento já estou com um vigor melhor, uma disposição fantástica. E estou fazendo há 30 minutos. O detox pelos pés. O detox pelos pés. E estou me sentindo muito bem. A água estava que cor quando o senhor... Braca. Estava incolor. Incolou. Água, água. Água, água. E olha o vapor lá saindo. Aqui entra então uma eletricidade através desse aparelhinho. E é colocado então um sal. E então pela eletricidade ocorre o que chamamos de eletrólise. E essa eletrólise puxa do corpo as toxinas. Tanto que colocando a mão assim no seu Ailton, o senhor sente a eletricidade? Não sente? Não sente? Aqui também na mão. Aqui, olha. É, aqui. O senhor aumenta aqui. Então e agora? Como é que o senhor está sentindo? Oh, estou me sentindo muito bem. Só estou com fogo. Tchau. Tchau. Obrigado.